Olá, eu sou Mila, e meu pet de mapas Morpho pode trabalhar em qualquer coisa! Morpho! Morpho, Georgie, vamos jogar um jogo? Vamos! Bola! Beleza! Vem, Morpho! Vamos fazer... Morpho, joga! Sim, eu tive uma ideia! Vocês são a equipe Orpho, e a gente a equipe Morpho! Falou! Somos uma equipe mágica! Beleza, Morpho! Vamos tornar esse dia mágico! Peguei! Orpho, se transforme num avião pra gente ir mais rápido! Oh, Orpho prefere cavalo ao lado! Morpho, se transforme num dragão pra gente voar mais rápido e pegar eles! Morpho, transformar! Peguei! Peguei! Nada como uma roupa bonita e limpa, não é, Parkin? A minha roupa bonita e limpa! Se transforme num helicóptero! Para! Apeita o cito! Não! Peguei! Sua vez! Caramba! Obrigado! Morpho, quero que se transforme numa bola de saltar e vamos pular pra lá! Morpho, transformar! A minha roupa bonita e limpa! De novo! Desculpa! Orpho, eu quero que se transforme num carro de corrida! Bola de saltar! Ah, qual é? Sai de baixo! Peguei! Morpho, estique os seus braços e pegue a equipe, Orpho! Estão fora de controle! Devagar, Orpho! Socorro! A gente tem que salvar o George! Peguei você! Acho que chega de pega-pega por hoje! Também acho! A minha roupa bonita e limpa ficou... Peraí, que barulho é esse? Como eu dizia, a minha roupa bonita e limpa... Ai, Morpho! Não é demais que nada de estranho esteja acontecendo no Santuário dos Animais? Tem alguma coisa estranha no Santuário dos Animais? Ah! Os tigres acham que são pinguins! Os macacos acham que são tigres! Os pinguins acham que são elefantes! Ai, esses animais confusos precisam de ajuda! Rápido, se transforme num tigre! É isso aí! Agora, vai lá e mostra praqueles tigres doidos como eles devem agir! Morpho, ajuda os tigres! Elefante, macaco! Se transforme num guindaste e levante aquelas árvores! Falta aqui, macaquinho! Não, quer dizer, elefante! Professora Paula! O que tá acontecendo? Mila! Morpho! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida e pegou quando eu tava distraída! Girafa tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos! Eles acham que são outros animais! Morpho, se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador! Rápido! Morpho! Essa não! O que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente! Ah! 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 Vamos ajudar os outros animais! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Móvel! Eu ia dar um pra ele também! O que é que é isso? Essa não! Transformar em bola! Marfão! Eu não sei onde ele se meteu! Relaxa, Mila! Nós vamos achar eles juntos! Valeu, April! Vamos começar por onde? Pelos lugares que ele mais gosta! Começando pelo... Caminhão de sorvete! Super-herói! Oh! Um distintivo de melhor amigo pra mim! Morpho, o que é o distintivo? Eu quero ver você pegar! Ele não viu a gente! Geraldo! Você viu o Morpho? Essa não! O Morpho tá em apuros! Eu tenho que ajudar ele! Mas como a gente vai chegar lá? Morpho! Morpho! Mila! Você tá bem? Bandidos maus! Morpho, vire uma super-roupa pra pegarmos eles juntos! Morpho! Transformar! Temos que ir mais rápido! Perem aí mesmo, bandidos! Tá bom! Leva o distintivo! Pera aí! Você não fez ele pra mim? Morpho! Você fez ele pra mim? Eu adorei! Tá triste porque não ganhou um distintivo? Mila fez um pro Morpho! É claro! Você não é só o meu melhor amigo! Você torna todo dia um dia mágico! Morpho, olha mais alto! Isso! Oi, Mila, Morpho e Boba! Vejam só a minha mais nova invenção! Uau! Que negócio incrível! O que isso faz? Torna qualquer coisa maior! Pode tornar as bolhas do Boba maiores? Só tem um jeito de descobrir! Uau! Essa não! O pet shop mágico! Morpho! Morpho, se transforme num helicóptero e tire a gente dessa bolha! Agora, vou ir até o pet shop mágico e estoure aquela bolha! Depois de estourar a bolha, se transforme num paraquedas pro pet shop pousar com segurança! Espero que ele tenha te ouvido! Morpho, estourar bolha! Morpho, paraquedas! Morpho, paraquedas! O perigo já era! Morpho, paraquedas! Oral! Você está preso! Tem o direito de permanecer aumentado! Qualquer bolha que fizer pode e será usada contra você no tribunal, tá bom? Essa não! Tá tudo dentro das bolhas! Morpho, se transforme num super-herói! Morpho, transforma! Agora, fica... Parajinho! Mega Morpho! Olha ele ali! A gente veio te ajudar, boba! Agora vamos salvar os prédios que estão nas bolhas! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Feliz aniversário, Morpho! Olha, eu fiz o melhor sorvete vermelho do mundo especialmente pra você! Eles não convidaram a gente pra festa? Não quero saber dessa festa e nem de sorvete vermelho, Tio Yorn! Eu quero sorvete roxo e tem que ser agora! Eu tenho um plano, Winston! Vamos roubar o caminhão de sorvete e fazer sorvetes roxos pra gente! Meu caminhão de sorvete! Morpho, hora de recuperar o caminhão de sorvete! Consegue se transformar numa coisa que ajude a gente a ver toda a cidade? Morpho, transforma! Eles estão ali! Essa não! Ficamos presos! Morpho, vire uma... super roupa! Morpho, transforma! Depois de fazer o sorvete roxo, vamos dar uma festa só nossa e convidar... Ninguém! Deixa de gracinhas e faz logo! Isso! Não! É roxo! O sorvete se foi! Não chora! Vire mãos magnéticas pra conseguirmos puxar o caminhão de volta! Morpho, transforma! Mudança de planos! Corram! Eles estão fugindo! Morpho, vire um... brachiosauro pra pegar eles! Brachio, bracho, braço, bravo, bracho... Ah, tá bom! Transforma! Eu ainda quero meu sorvete roxo, porque eu não fui convidado pra festa do Morpho. Winston, foi por isso que roubaram o caminhão do Geraldo? Ai, sinto muito. Deve ter se sentido excluído. Aí, eu tenho uma ideia que vai deixar todo mundo contente. Sorvete roxo! Valeu! Foi mal por roubarmos o caminhão. Feliz aniversário, Morpho. Ega! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam, não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Já estamos chegando. Me carregue! Eu tive uma ideia melhor. Vamos roubar aquela bicicleta! Tia Chey! Você é mesmo muito boa nisso, Mila. Mas eu não consigo achar o Morpho. Tá vendo ele em algum lugar? Não, ele se escondeu muito bem. Morpho! Morpho! Vamos, você já pode sair do esconderijo. Ah! Tive uma ideia. Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos. Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda. Que legal! Eu sou um super-herói! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele. Opa! Morpho! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morpho! Morpho em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Hihihi! Ei! O que tá acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Hihihi! 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 Morpho não é helicóptero de bandido! Hihihi! Hihihi! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Hihihi! 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 Sou eu, Morpho! Hihihi! Entra aí! Hihihi! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Hihihi! 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 Morpho, ajuda! Morpho! Morpá! Oh, obrigada por ajudar, Morpho! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Hihihi! Hihihi! Morpho, força! Ah, não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum, esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha, estou enchendo de bolhas! Morpho, não! Banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, força! Aguenta aí, Morpho! Ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando! Ah, tive uma ideia! Morpho! Morpho e um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpho! Eu te pego, Morpho! Ah! 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 Morpho escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Ai! Morpho! Eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho enlameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho! Pode sair da banheira! Morpho! Tá tomando banho! Morpho fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Senhor Espelho! Pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila! Morpho ama o mundo espelhado! Orpho! Não, 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 Morpho! Devolva ele pro espelho! Este é Orpho! No mundo espelhado, tudo é ao contrário do que é no nosso mundo! E como o Morpho é muito amigável, creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins! Bem pensado! Bem pensado! Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo! Venha, Morpho! Vamos brincar com o Croma um pouquinho! Oi, Morpho! Tudo bem com você? Ah, um policial! Legal! O que você está fazendo? Morpho! Morpho! Você não pode me deixar aqui! Parece que tem alguém procurando você, Morpho! Ah, você está aí, Morpho! Pois faça o favor de me tirar daqui! Obrigado! Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem! Tra-tra-traquinagem? É, foi você que me colocou em cima do telhado, rapazinho! Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo! Não! Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara! Tipo assim! Ah, não! Parece a risada do Orpho! Precisamos encontrá-lo! O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? Ei! O que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho! Mas, se esse é o Morpho, quem é aquele? Orpho! Não, não! Eu já estou! Quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Orpho parar de fingir que é um Morpho! Croma, pinte o Orpho de verde! Orpho está verde? Espero não ver mais o Orpho! Está animado para ajudar a April no projeto de artes, Croma? Vamos lá! Mila! Tô aqui, Morpho! Mila! Quero que vire um urso grande e assustador! Morpho não gosta disso! Vai ser bem legal, Morpho! Anda logo! Tá bom, Mila! Beleza, Morpho! Hoje vai ser um dia de travessuras! Hã? Ah, quer dizer, um dia mágico! Tá bom, Mila! Depois de ajudar a April, a gente pode tomar sorvete, Morpho! Morpho? Morpho! Morpho! Um urso! Oi, Mila e Morpho! Essa é uma transformação nova? É! Sim, pode crer! Morpho! Rouge! Vai! Por ali, Morpho! Olha! É a April! Vamos lá! April! O que aconteceu? Mila? Mas... Você não tava aqui com o Morpho? Eu e o Morpho? Ai! Só pode ser o meu reflexo do mundo do espelho! A Mila do mal! Só existiu um jeito de parar ela! Ah! Ah! Bom! Morpho! Sai de perto dela! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Já sei! Não! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Ah! O que que é isso? Ah! Morpho! Eu quero que vire um tubarão enorme e assuste eles! Não, Morpho! Eu quero que vire um helicóptero e fuja daí! Ah! Morpho não sabe o que fazer! Ah! Não foi isso que eu te pedi! Você não entendeu nada! Mila verdadeira? Sim! Fiquei tão preocupada com você! Eles vão ver, só! Olha! A Mila do mal tá fugindo! A gente tem que fazer ela entrar no Senhor Espelho! Morpho! Eu quero que vire um helicóptero! Tá bom! Hora de você ir pra casa! Nem pensar! Não! Você tá seguro, Morpho? Morpho ama, Mila! Oi, Mila! E Morpho, parece que eu tô muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes aos seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho, morfe em um grande caminhão vermelho! Por que... Acho que o trator deve ser do... Policial Freezy! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Acabou! Mas... mas isso é... Desculpe, policial Freeze, mas estamos com muita pressa! Desculpa! Eu não vi vocês aí! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! Oi! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Viva! Viva! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Então... É, Isini... Ah! 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 Olha, Morpho! Tudo perdeu a cor! Já sei, Morpho! Morphe um pincel de timpa mágico! Morpho, a grama não é azul, é verde! Morpho, a grama não é azul, é verde! Ótimo, Morpho! Ótimo! Caramba! Presta atenção no que faço! O sinal estava verde! Estava verde pra mim! Digo, branco! Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né, Cron? Você não devia fazer isso Um mundo sem cor não é legal Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo Vamos pintar mais animais com cores engraçadas Você está aí, Cron? Estava procurando você A cidade está cheia de problemas porque você roubou todas as cores O Morpho pode ajudar Cron a pintar tudo de novo com suas cores originais Bom, parece que a senhora estava certa Pode passar, por favor Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade Morpho e Cron trabalharam muito bem juntos Aqui! Passa pra mim! Não, passa pra mim Não, passa pra mim Venha, venha Ei! 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 Parem de fazer tanto barulho O Porky e eu queremos tirar um cochilo Desculpa, Sr. Vanderbills A gente vai fazer silêncio Acho bom Não podemos mais brincar Que tal a gente brincar do jogo do silêncio? O que é isso? A gente pode continuar brincando Só que vamos ter que ficar bem quietinhos Ah! Desculpa Aqui! Aqui! Eu tô livre! Passa! Não! Morpho! Vire uma super roupa! Vamos pegar a bola! Nossa! Essa foi por pouco! Vamos cair fora, Morpho! Do que a gente vai brincar agora? De tênis com balão Opa! Ufa! Morpho! Vire um caminhão de bombeiro! Ufa! Morpho! Me puxa de volta! A gente devia brincar de outra coisa Já sei! Morpho brinca de bombolê! De novo, não! Morpho! Quero que vire um tigre! Transformar! Rápido! Vamos lá! Bem melhor! Me sinto ótimo depois da soneca! Foi por pouco! Eu trouxe um presente por terem feito o silêncio! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Viva! Viva! Ei, Priu! Morpho! Morpho em uma bola! Viva! Hihi! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! O Glitter Pug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morpho! Agora vamos brincar! Quem que cai mais alto é o vencedor! Faixa o Morpho! O que? Que ótimo! Morpho em helicóptero! 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 Nossa, isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Morpho em helicóptero! Tente aterrissar, April! Isso não é... Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Nada... fácil! Morpho em helicóptero! É! Rápido, Morpho! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Ah! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo. Precisamos trabalhar juntos. Parados aí! Não! Ê! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade. Eu sinto muito, Millie Morphle. Eu não deveria mais ser um Morphle. Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug. Não! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido. Mas ser um Morphle é difícil demais. Fico feliz de voltar a ser eu mesma. Só pode existir um Morphle e uma April. E eu amo vocês dois. Eu preciso fazer uma coisa agora, Morphle. Morphle, vai! Desculpa. É um segredo. Então você precisa ficar aqui. Tudo bem? Eu volto logo. Tchau, tchau, Morphle! O que é que houve, Morphle? Cadê a Mila? Eu não sei. Mas tenho certeza que ela vai voltar logo. Morphle! Morphle! Mila! Mila! Oi, Morphle! Morphle! Oh, nossa! O que foi? Mila tá aqui? Ela não está. Desculpa. Morphle! 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 Mila tá aqui? O quê? A Mila não está aqui. Me põe no chão, Morphle. Morphle! Morphle! A Mila tá aqui, tá? Não, Morphle, ela não está Mila tá aqui? Não, Morphle, mas tenho certeza que ela está por aí Cadê a Mila? Morphle chorando? Não na minha cidade Vem cá, Morphle, seque essas lágrimas A Mila tá te esperando em casa Espera aí, Morphle Você ainda não viu no quintal Surpresa! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos Terminei Uau! Essa máquina do tempo é o máximo Valeu pela ajuda, professora Paula Eu tô louco pra levar pra escola Uau! Eu quero aquilo Ei, o quê? A máquina do tempo Vamos pro futuro Morphle, eu quero que vire um foguete pra gente ir atrás do Winston e dos bandidos Uau! A gente tá no futuro Lá estão eles Esse cachorro robô é demais Eu quero ele Se o Winston quer o robô Vamos dar um pra ele Transforma! Pode ir largando, Winston Cai fora! É minha! Ah! 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 Morphle! Eu quero que vire um triceratopo e venha salvar a gente! Morphle! Transforma! Ah! 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 Rápido Morphle! Ah! 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 olehれ oh& Dinossauro! Derrotei o tiranossauro! Mas pra onde ele foi? Rápido! Me sigam! Ei! Aqui atrás, dinossaurinho! Fiquem onde vocês estão! Não se mexam ainda! Agora! Vai! Aperta o botão, Winston! Eu não quero mais isso aí! Acho que é melhor a gente devolver pra professora Paula! Todo dia é um dia mágico com os peixinhos mágicos! Este aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila, jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo! Morpho! Morph em um coletor de lixo! Morpho! 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 Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! Hã? 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 O lixo é uma doença! E eu sou a cura! Você está preso! Hã? 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 Mas o que é isso? Hã? Me solta! Hã? 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 Acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Hã? Morpho! Precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado! Vem! Vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Hã? Morpho! Aperte o botão do robô Freezy! Hã? 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 Ativar! Jato voador! Hã? 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 Morpho! Morpho! Hã? 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 Mais rápido, Morpho! Hã? 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 Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Hã? 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 Seu guindaste é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadã! Eu já volto! Ele tá vindo! Morpho! Morpho numa viatura policial! Hã? Morpho! Hã? Hã? Não salte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! Morpho! Morpho está preso! Me deixe sair! Você está preso por ser durão demais! É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo! Hi 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 hi! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Hã? Oh! Não! Olha lá! A construtora Mary está destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho! Morphe agora em um robô gigante pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho! Morphe! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho! Impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão que nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça? Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi! Papai, agarre os bandidos! Ei! Paola, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Ei! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary! E o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem? Não é nada legal! Aham! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Sete, oito, nove, dez! Se divirtam com o esconde-esconde! Prontos ou não, lá vamos nós! Um dinossauro de brinquedo! Eu queria poder ver a cidade toda! Eu tive uma ideia! Morpho, eu quero que vire um pterodátilo pra gente poder voar! Ah! Eu vi uma coisa! Whiskon! O que você e o seu tio estão fazendo aí? Vendo pássaros! Ali está ela! Encontrei! Com aquela chave, eu vou poder ter um bichinho mágico! Achei vocês! Estamos brincando de esconde-esconde! Oh! A gente pode brincar também, Winston! Eu tô fora! Tchauzinho! A gente tem que ficar de olho nos bandidos e também procurar os nossos amigos! O que vamos fazer? Já sei! Morpho, eu quero que vire um brachiosauro e me leve na sua cabeça pra eu vir a cidade toda! Apareçam logo, onde quer que estejam! Ele tá tentando roubar a chave do papai! Os bandidos estão tentando roubar a chave do pet shop mágico! Eu não tô vendo nenhum bandido! E a chave tá segura! Tchau, Mila! Viva! Consegui! Consegui! Eu... Não consegui! Peraí! Você tá brincando de esconde-esconde? Jordi! A chave! Morpho, vire um tiranossauro rex! Rápido! O tiranossauro! O tiranossauro? Onde? Ah! Eu desisto! Peraí! Winston! Eu sabia que você tava brincando! Eu não tô brincando! Papai! A sua chave! Ela tava segura com você por perto, Morpho! O Winston achou todos nós! Bandido ganhou? Olha, eu já disse que eu não tô brin... Peraí! Eu ganhei! Qual é o prêmio? É brincar de novo! Outro dia mágico com os bichinhos mágicos! Pra onde foi o outro bandido? E aí, então... Será que ninguém vai me encontrar? O que vamos fazer hoje, Morpho? Morpho quer o diversão! Isso sim é diversão! Já sei! Morpho! Se transforme num caminhão monstro! Caminhão monstro? Transformar! Isso é o que eu chamo de diversão monstra! O que é caminhão monstro? Já sei! Já sei! Sordente! Orpho! É... Orpho, precisa de água! Qual é? Morpho, vai brincar! O que foi isso? Isso é legal! Morpho, quero que se transforme num guincho pra levar esse monstro malvado embora! Morpho, é forte! Morpho, pera! Tchauzinho! Morpho, se transforme numa aranha gigante! Morpho, transforma! Rápido, Morpho! Atire sua teia no Orpho e pare ele! Morpho, não tá dando certo! Atira mais teias numa roda só agora! Morpho, mandou bem, Morpho! Isso é um caminhão monstro, Orpho! Agora vamos nos divertir juntos! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Tô tão empolgada pra festa de aniversário surpresa da April! Eu quero só ver a cara que a April vai fazer, pessoal! Eu convidei ela pra vir brincar! Ela não desconfia de nada! A April vai amar todos esses balões! Beleza! Vamos procurar um esconderijo! Ela pode chegar a qualquer momento! Ah! Ah! Adeus, balõezinhos! Mila, a April chegou! Já estamos indo, papai! Vocês distraem a April enquanto Morpho e eu vamos atrás dos balões! Deixa com a gente! Morpho, rápido! Eu quero que vire um helicóptero pra gente chegar perto dos balões! Morpho, transforma! Mandou bem, Morpho! Morpho, você tá vendo algum balão? Ah! Ali! Isso! Atrás deles! Quase lá! Mais um pouco! Peguei! Só que não! Chegamos! Ah! Oi, April! Jordi? Troy? Por que vocês estão aqui? A Mila convidou a gente pra brincar junto! Show! Então vamos entrar! Peraí! Não! É... Dá uma olhada nisso! Eu não tô vendo nada! É... Deixa pra lá! Lá estão eles! Rápido! Atrás deles! Valeu, senhor elefante! Essa não! As brisas do elefante vão estourar os balões! Fica parado, Morpho! Mais um pouco! Não deu de novo! Rápido, Morpho! Atrás deles! Morpho! Eu quero que vire um avião pra gente poder chegar perto do canteiro de obras e pegar os balões antes que estourem! Construtora Mary! Opa! Desculpa, Mila e Morpho! Pegue aqueles balões! Mais rápido, Morpho! Mais rápido! Peguei! Boa manobra, Morpho! Tomara que ainda dê pra fazer a surpresa pra April! Mila? Chegou bem na hora! Ai, é sério, pessoal! O que tá acontecendo aí? Nada! Ai! Foi mal! Mas eu vou entrar! Surpresa! Feliz aniversário, hein, Plum! Uau! Então, isso tudo é pra mim? Obrigada! E esses balões? Eu adorei! Pra onde foi o Morpho? Morpho! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Hihihihi! Oi! Morpho e Mila, os super-heróis! Orpho também quer brincar! Hã? Orpho? O que você tá fazendo? Ah! Uniforme, tiro e Orpho! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia mágico! Oh! Tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho? Orpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Orpho? Peraí! Peraí! Hã? Ui! Ah, não! Eles tão na frente! Vamos pular! Uou! Uou! Isso aí! Morpho, isso não foi legal! Muito bem, Morpho! Nossa, eu nunca fui tão forte! Uhul! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morpho! A gente tá vencendo, Orpho! Viva! Orpho, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morpho! 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 Morpho e asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morpho, morça! Morpho! Alphal tá cansado! Alphal também tá! Mila venceu? Eu acho que foi um empate! Alphal não venceu? Todos nós vencemos! Não importa quem venceu! O que realmente conta é que nos divertimos! Todos os dias são mágicos! Compete mágico! Ou... Com dois! Oh não, Morphal! Acho que eu sei o que vai te animar! Ahhhh! Blalalalalalalala! Hahaha! Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude! E vou demonstrar no meu assistente! Ohhhh! Ohhhh! Que coisinha fofa! Né? Ahhhh! 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 Nossa! Eu não sei como... Vou... Cuidar de um bebê! Ahhhh! Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal! Não! Me la... Ahhhh! Ahhhh! Ahhhhh! Papáiii! Ahhhh! Ahhhhh! Pa-páiii! Não chore! Mila tá com fome? Mila! Onde você tá? Aqui, Varky! Venga, garoto! Onde você tá? 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 Volta! Morpho! Morphe agora em uma bala de pular! Morpho! Morpho! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Morpho! Que esculpa, Morpho! Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho! Morpho! Morpho em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 O Orpho vai estragar o bolo do papai! Temos que pegar de volta! Morpho, Morph não roubou! Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico! Morpho! Morpho! É a terceira vez hoje! Desculpe! Morpho, pegue o bolo! Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Vanderbilt! Ei! Cadê o bolho do Orpho? Esse bolo é pra você, papai! Obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho! Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Mila! Morpho! O Geraldo tá ligando, quer falar com vocês! Ah! Obrigada! Oi, Geraldo! Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem! Então eu criei um sabor de sorvete especial! Sorvete Mila e Morpho! Uou! Ah! Sorvete! É uma delícia! Eu não consegui parar de comer! E agora sobrou só um pouquinho! Hum! Sorvete! Então, vocês precisam vir logo! Antes que eu coma tudo! Estou na Ilha Selvagem! Orpho, vai junto! Ah, não! É o Orpho! Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo o sorvete especial! Não! Morpho é um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele! Morpho! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer o dia ser mágico! Morpho! Cuidado, Morpho! Um carro de corrida não corre no mar, Orpho! Socorro, Morpho! Mila! Obrigada, Morpho! Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Já sei, Morpho em um macaco! Um carro de corrida não corre na floresta, Morpho! Morpho, come sorvete! Não se preocupem, eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Olha, Morpho, é assim! Morpho, que amei! Morpho, que amei! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba, nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ah! Ui! É... Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho, um Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carinha! Ah! Agora, Morpho, eu vou levar a Mila! Ah! Mila? Ah-oh! Mas o que é que... Ah! Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Ah! Oh, não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Ah-ah-ah-ah! Achei você, Boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho, você pode estourar minha bolha? Uou! Uou! Valeu, Morpho! Ah! Ah, não! Ah-ah-ah! Oh-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Ah! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, Boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Ah-ah-ah! Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo ônibus, Morpho! Ah-ah-ah! 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 Ah! Ahnibusinho! O ônibus tá pequeno e a motorista Stance também! Ah! Como isso aconteceu? Ah! Eu não faço ideia! Eu estava dirigindo e aí... Zap! Eu fiquei pequena! Nós temos que fazê-la voltar ao tamanho normal! Rápido, por favor! Tem passageiros me esperando! Podemos ajudar, Morpho! Vire um ônibus! Ah-ah-ah! Morpho, transforma! Olha! Tudo tá pequeno! O que tá acontecendo? Cadê o policial Freeze? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila! Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura! Eu sabia que eles eram os culpados! Mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas! Morpho, vire um carro de polícia! E vamos fazer esse dia ser mágico! Morpho, transforma! Uma mini bola de futebol? Uma mini delegacia! Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza, os bandidos vieram por aqui! Mas onde eles estão agora? É o mini guiandaste! Temos que pegar o raio encolhedor! Atrás desses bandidos mortos! Entregue no raio encolhedor seus bandidos malvados! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morpho! Ei! O que está acontecendo? Ué! 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 Obrigado pela ajuda, Mila e Morpho. Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo. Todos os dias são mágicos com pet mágico. Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos. Ixi! Obrigado, Mila e Morpho. Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade. Olha, é o ovo. Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! E esse é um trabalho com isso, o quê? Como foi que saíram da cadeia? Não, na minha cidade! Ah, não! É um policial frizz! Rápido! Morpho! Virem algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Ah! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso! Um robô? Vamos pegá-los, Joy Mecânico! Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro! Que estranho! Vamos pegá-los, policial frizz! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram a minha câmera lá em cima! Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido, Orpho! Virem alguma coisa bem grande! Morpho, Morpho em um dinossauro também! Morpho, Morpho! Não é grande o bastante! Morpho, Morpho em um robô também! Morpho, Morpho! Eu não estou nada bem! Morpho, pare com isso! Tá bem! Orpho está cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Yorl! Trouxe! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho, você quer brincar de outra coisa? Não Ah, tá bem Você quer ir pra casa? Não Ahm, tem alguma outra ideia? Não Morpho, pegue aqueles sorvetes Ha 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 Mila não vai pagar, Mila? Ah, você tá muito estranho, Morpho Você nem quer se transformar? Não E você só diz não, não, não Papai, o Morpho tá esquisito Olha, Mila, isso não é muito legal de se dizer E aí, Morpho, tá afim de um pouco de sorvete? Não Não quer sorvete? Isso não pode estar certo Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real Bandidos Morpho, agora pegue aquela bola Ha 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 Isso Ei Ha 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 Papai, estão ali Ai não É o papai da Mila E aí, Mila O que você tá fazendo? Ah, você sabe Coisas de menina Pssiu Morpho, vem aqui Tudo bem, então Tudo bem, então Pode continuar Até logo, Mila Tchau, papai Tchau, papai Agora, um pouco mais de traquinagem Morpho Morpho Pinte a parede Agora, vire uma Viatura policial Um caminhão Um caminhão de bombeiros Não Um elefante Tão Não Vejam Minha última invenção O raio ursinho Transforma pessoas em ursos de pelúcia Eu tô tão fofinha Isso não é demais Morpho brinca com Mila ursinho Tchau, professora Paula Adeus, Mila e Morpho Agora, é hora de voltar ao normal Ai, não Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho Você ouviu tudo isso? Claro Eu amo ursinhos Ui, pensa que divertido seria Se todos na cidade virassem ursinhos Bem pequenininhos Mila ursinho é a melhor de todas Bandidos, e eles pegaram o raio ursinho Não na minha cidade Nós vamos parar os bandidos Morpho, morfem um tigre Vamos lá O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos Quê? Jamais Ei, me façam voltar ao normal agora Parados aí, bandidos Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador Morpho, rupa Não pensamos direito nisso Ainda precisamos do raio ursinho Rápido, pegue os dois E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos Ai, não! Agora eu sou um ursinho Ficou uma gracinha Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal Melhor assim Mas não pra vocês dois Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico E aí, Mila e Morpho Prontos pro piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai pro parque Cuidem bem da loja de pets mágicos Enquanto a gente estiver fora Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora podemos roubar o átimo E usar o bandido móvel Para canalizar seu poder congelante Nada mal Eca! Te peguei! Agora! Os poderes congelantes do átimo Sairão por este tubo Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo mel! Bem melhor! Não é? Esse é o lugar perfeito para um piquenique! Oh, 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 oh! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo E estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah, átimo! Vamos pegá-los! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande Para quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos Antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Cuidado, Morpho! Vamos pegá-los! Ah, mina! Morpho, morca! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morpho! Muito bem, Morpho! Que tal essa? Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ah, avião não voa! Átomo! Use seus poderes do clima Para soprar o avião de papel! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho? E deixar esse dia mágico? Tá bem! Morpho, morfe num balão agora! Morpho! Átomo, crie agora um vento bem forte pro Morpho poder fazer algumas piruetas também! Para! Morpho, procura a Mila! Mila! Morpho! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Hã? Hã? Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Morpho! Ah! Ah! Mila! Ah! 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 Isso não tá alto o bastante! O Morpho não vai me escutar! Ah! Preciso pensar em outro jeito! Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete! Não, papai! O Morpho, ele adora sorvete! Com certeza ele vai passar lá pra pegar um! Mila! Ah! 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 Nenhum sinal do Morpho! Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui! Como a gente vai fazer isso? Ah, sim! O Morpho ama essa música! Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete! Ótimo plano, Mila! Mila! Tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Sorvete! Morpho! Ha-ha-ha! Que saudade que eu tava! Morpho também tava com saudade! Todos os dias são mágicos com... Um pet mágico! Morpho! 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 Um banho de slime! Ah, não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho! 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 Hey, Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Oh, não! O slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Morpho! Afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho não alcança! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Morpho! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, porra! Pois então, eram os bandidos jogando slime pela cidade Isso, foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze Me desculpem, Mila e Morpho Eu acho que eu me precipitei Mas obrigado por limparem a cidade Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas Tudo bem, pelo menos pegamos os bandidos e seu slime Todos os dias são mágicos com um pet mágico Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio Morpho acha que ela não quer chá Venha, Morpho, vamos tornar o dia mágico Anime, você pode trazer a boneca à vida? Assim ela pode brincar de verdade Oi, construtora Mary Olá, preciso de um animal mágico para me ajudar a mover os tijolos Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida E eles se movem sozinhos Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida Marca uma bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia A gente precisa levar ela para que o anime possa transformá-la em boneca de novo Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Vanderbuss e o parque! Morpho, morfe agora em uma pipa para poder tirar o bebê do carro Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Morpho, morfe agora em um caminhão para pegar o bebê Morpho, morpa, morpa! Eu tive uma ideia Vamos balançá-la até que ela durma Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Você conseguiu, Morpho! Anine! Por favor, transforme a nossa boneca de volta ao normal Morpho acha que o bebê acordou Rápido, por favor, anime Mila, o que está acontecendo? Desculpa, papai Da próxima vez nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida Todo dia é mágico Com um pet mágico Oi, coisinha fofa É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador Com esse raio que roubamos da professora Paula Podemos transformar os animais em gigantes Vamos nos divertir muito no Santuário de Animais, Morpho Viva! Mila, Morpho! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes Não, não, não Nós precisamos pegar o raio de volta Morpho, morfe agora em um super-herói Ai, ai, ai Ai Olha que lindo, barco Devolvam o raio, bandidos Eu acho que não, viu? Jorni, atirem neles Ai, ai Eu acho que não foi uma boa ideia Nós voltaremos! Ótimo Vamos voltar os animais ao normal Olha lá É o pinguim Um já foi Oi, voltamos Ótimo Mas Ah, não Vocês estão muito pequenininhos Mas seguem sendo grandes animais Mila, Morpho! O cuidador com o mar ligou Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico Ah, tá bem, papai Morpho? Morpho em uma casa voadora Hihihihi Mila, Morpho, ótimo Eu preciso de ajuda Será que você e o Morpho me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco para suas casas na natureza? Claro Ótimo Todos podemos voar no Morpho como casa voadora O deserto é quente e seco É o lugar perfeito para um camelo Morpho, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morpho? Ah, não O Paulo Sul é o lar perfeito para um pinguim Mas é gelado demais pra um dragão Então, vamos pra outro lugar A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco Oh-oh, mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morpho! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova Agora Morpho e eu precisamos voltar pra casa Tchau, tchau! Dragão! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos Ah, só que eu já tenho meu pet mágico O Pórfo! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você Muitas opções de pets mágicos pra você Hã? 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 Na nossa loja de pets mágicos, você encontra seu amiguinho mágico rapidinho Hã? 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 Vamos fazer um dia mágico Morpho? Morpho, por favor, em mim Hã? 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 Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos Hã? Hã? Morpho, você tá igualzinho a mim Hã? 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 Você pega? É! Legal! Tá com você! Peguei! Uou! Ok! Uau! Espera um pouco! Você não é a Mila! É o Morpho! Olhe! O Morpho não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Ei! É nossa bola! O que? Obrigado pelo bambolê! Devolve! Mila! Ei! Isso não é legal! O que está acontecendo? Me coloca no chão! Aaaaaah! Existem duas! Milas! Ei! Volta aqui! Morpho! Você se divertiu sendo eu? Sim! Mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Vocês estão prontos pra fazer três pinturas em um só dia? Prontos! Morpho! Se transforme num pincel! Transforma! Beleza! Vamos fazer arte! Uuuu! Não! Uau! 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 Ah! Ali estão eles Olá Gostaram das nossas pinturas? Vocês estragaram meu retrato Vocês estragaram meu carro Vocês estragaram meu celeiro Não tô entendendo Deixamos tudo certo quando saímos Espera um pouco Orpho, você pintou alguma coisa hoje? Sim, Orpho pintou E o que foi que você pintou? Retrato Carro e celeiro Pintar é legal Ai, Orpho Você pintou coisas que não era pra pintar Você quer ajudar a gente a consertar? Quero Beleza Morpho e Orpho Se transformem em dois pincéis Morpho e Orpho Transforma Que maravilha Conseguiram capturar toda a minha beleza Ah, eu já sei Morpho e Orpho Se transformem em elefantes Morpho e Orpho Transforma Que beleza Que beleza Deixaram meu carro novinho em folha A gente vai precisar de mais que elefantes dessa vez Ah, já sei Morpho e Orpho Se transformem em caminhões de bombeiros Morpho e Orpho Transforma Maravilha Deixaram meu celeiro bonito de novo Valeu por ter ajudado a gente, Orpho Orpho é um ótimo pintor Olha Vamos lá A gente ainda tem muitas coisas pra pintar Pegou bem, Mila Caiu bem no meu chapéu Tubarão É um tubarão Ah, não Nós temos que ajudá-lo Morpho Morpho em uma lancha pra gente chegar mais rápido Morpho Estamos indo te salvar Morpho Morpho, preso? Ah Ah, você está preso na alga Eu vou te ajudar, Morpho Você está bem? Eu estou bem Mas eu não vi onde o tubarão foi parar Acho que foi embora Morpho, você precisa morfar de volta Pra se soltar e ficar livre Não se preocupe, vai ficar tudo bem Eu prometo A gente está aqui com você E o tubarão não está mais por aqui Vamos brincar Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam É o tubarão de novo Morpho 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 Espera aí Eu conheço essa risada Acho que o Morpho está só fingindo ser um tubarão bravo É uma pegadinha Isso não é muito legal Não, não é Mas e se a gente mostrar pro Morpho como ele fez a gente se sentir? Morpho? Morpho agora mesmo em um tubarão maior do que o Morpho 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 Agora sem maldade, Morpho Só nade em volta do Orpho Morpho Orpho Não é um tubarão de verdade É o Morpho Você enganou a gente Então eu quis mostrar como a gente se sentiu Desculpa, Morpho Calma, eu sei que você não queria assustar a gente Morpho brinca E por que a gente não brinca todo mundo junto? Vamos brincar de água esconde Ou podemos brincar de corrida de golfinho O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos E a gente sobe em cima deles e faz uma corrida Morpho e o Orpho Morpho Não deixe a bola cair na água Tubarão Sou só eu Não é um tubarão É o papai Com o chapéu de batatana Ah, papai Ei, que tal uma corrida de papai versus golfinhos? Todos os dias são mágicos com um pet mágico Olá, Mila e Morpho Oi, tia Augustine Um presente pra tia A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas Ai, esse colar é maravilhoso Ai, obrigada Muito bem, vocês querem um bolo? Morpho gosta muito de bolo Ah, meu colar desapareceu Relaxa, tia Augustine A gente vai achar ele Ah Esse é um caso pra detetive Mila Aham A primeira pista Ah, um papel de bala Como vamos achar o colar? Já sei Morpho, eu quero que vire um cão farejador Agora segue o cheiro dessa bala Mandou bem, Morpho Achou mais um papel Ahn? O que houve, Morpho? Não tem mais papel de bola Hmm Deve ter alguma outra pista por aqui Aham A segunda pista Agora a gente já sabe quem foi que roubou o colar Foi o coelhinho? Não, seu bobo Os bandidos Isso deve valer uma fortuna Devolve isso agora O colar da tia Augustine Vamos dar um fora daqui Como poeira Aí Voltem já aqui Morpho, vire uma asa delta Ahn? Ali estão eles Ahn? Os bandidos são rápidos Morpho, pouse ali em cima Morpho, eu quero que vire uma aranha Morpho, sai de forma Se prepara pra lançar uma grande teia entre os prédios Agora, Morpho Ahn? 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 Bom trabalho, detetive Miller e Morpho Pegaram os ladrões do colar Ahn? 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 É o meu colar Pode deixar comigo Ahn? Obrigada Se a gente não tivesse sido pego por essa teia Teríamos vendido o colar por uma fortuna Winston! O Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado Ahn? Não! Você disse que era um colar de diamantes Ahn? Pode até ter sido feito de plástico Mas é a coisa mais preciosa que eu tenho Porque foram vocês que fizeram Obrigada Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos E aí? Essa é a coisa mais preciosa que eu fiz a gelagem É uma vez que você fizeram